Alô, Sarsby! Alô, amizade Zona Leste! Chegou a hora! Tá bonito! Vem comigo bateria! Faz isso aqui, ó! Laiá, laiá! Laiá, laiá! Laiá, laiá! Laiá, laiá! Laiá, laiá! Que vença, que vença, o melhor eu vou! Eu vou nesse balo, eu vou! No reinado da folia, o meu pavilhão é amor Sou amizade espalhando alegria Eu vou nesse balo, eu vou! No reinado da folia, o meu pavilhão é amor Sou amizade espalhando alegria Quem é? Quem é o que vale? Simbora, amizade! Quando não se ganha o carnaval Será que foi o jurado? Ou a gente não se preparou legal? Antes de abrir a cortina Seriedade e rigor na formação No hotel matriz, ao grande dia, o esplendor Na passarela, o jogador Resistos criados pra avaliar E a comissão Sempre a saudar A giga do corpo, a energia e evolução A harmonia ecoando a canção Resistos criados pra avaliar E a comissão sempre a saudar A giga do corpo, a energia e evolução A harmonia ecoando a canção Da show! Da show! Da show! Da show! Bateria da show com magia Com todo vigor, é pura magia O meu samba enredo A força do meu tema é o segredo Mestre, sala e porta-bandeira Bailando com a rosa de Angelina Belas fantasias Adereços, alegorias Na tensão, da apuração Nosso desejo é o sol! Uma vitória! Que vença, que vença o melhor! Eu vou! Eu vou me estimbaro, eu vou! Eu vou! Pro reinado da folia O meu pavilhão é amor Sou amizade espalhando alegria Eu vou! Eu vou me estimbaro, eu vou! Pro reinado da folia O meu pavilhão é amor Sou amizade espalhando alegria Fechou! Valeu!